A questão de adaptação foi boa por isso, e ali no começo me ajudaram demais, tanto o Bahia quanto a Norma, quanto o assessor também de imprensa lá que falava português, apesar de ser holandês, falava vários idiomas, e eu também me preparei um pouco, quando eu fiquei sabendo que eu iria para a Holanda, então eu estudei um pouquinho holandês, e isso aí me ajudou muito, porque brasileiro tem uma fama de ser um pouquinho preguiçoso, às vezes fica lá muito tempo e não aprende a língua, às vezes preza muito pelo inglês, não tiro também a razão deles, mas na época eu prezei muito pelo holandês, então eu já fui sabendo algumas coisas, tanto é que no primeiro dia eles, nossa, mas você já está falando algumas coisas em holandês, porque eu me apresentava em holandês, perguntava as coisas em holandês, o básico. O legal é que eles vêm a ter o respeito que você tem pelo clube e pelo país, né? Sim, sim, e sem contar que eu fui sem um contrato totalmente assinado, porque eu era de menor.